Em 2005, o Grupo Alphaville iniciava a construção do seu segundo loteamento em Campinas. Hoje, 19 anos depois, com muitos loteamentos novos, temos um novo bairro em formação na antiga zona rural. E é sobre isso que vamos falar hoje. Vamos embora para o vídeo! Fala pessoal, Gustavo Pissolatti aqui. Hoje vamos para a cidade de Campinas, nas obras do Alphaville Dom Pedro Zero. A nossa frente temos as obras do Alphaville Dom Pedro Zero, que servirá como integrador entre os condomínios já existentes na região, devido às estradas que serão construídas, ligando diretamente ao Alphaville Dom Pedro 2 e 3 e ao Jatibela, estradas hoje que não existem ou são somente de terra, e estão demarcadas nesse render do projeto. Nesta direção, estamos seguindo pela principal avenida de conexão, que dividirá o loteamento ao meio, e contará com um viaduto para que seja feita a passagem de um lado para o outro do Alphaville Dom Pedro Zero. Essa área possui muitos espaços que devem ser preservados. Embora o lote seja gigantesco, teremos apenas 400 lotes nesse espaço, que é uma ocupação relativamente pequena. O condomínio será dividido em três blocos, um à esquerda da estrada, outro à direita, e outro após essa área de mata que será preservada. Neste caminho, teremos a via pública no centro, e um pouco à direita, a via privada que levará para o outro bloco do Alphaville, onde ficará o clube. O clube será construído na antiga sede da Fazenda Santo André, um casarão do século XIX, que concentrará os usos sociais. Ao lado, será construído um edifício anexo, onde terá a academia, sauna e spa. Ao redor da sede, teremos as piscinas, quadras, playground e estacionamento do clube. Um ponto triste dessa reforma é que, infelizmente, não é toda a área do casarão que está à nossa frente que será preservada. Somente uma parte do muro, e toda essa área no fundo, onde tem essas árvores, será completamente derrubada, pois aqui teremos lotes residenciais. E essas estruturas auxiliares à direita também serão demolidas. Acredito que poderia se preservar um pouco mais da fazenda, mas já é um grande marco, temos todo o casarão preservado como clube. Neste espaço, o Grupo Alphaville está com um lançamento diferenciado, onde ao invés de vender somente os lotes, está vendendo as casas prontas, que serão entregues junto com o loteamento. Sendo um bolsão separado, porém dentro do próprio loteamento. Hoje está no estágio de venda dessas casas, onde podemos ver a casa modelo neste espaço do terreno. Essa casa continuará neste local, esse é um lote real do Alphaville Dom Pedro Zero, e será comercializado depois para quem tiver interesse de adquirir a casa, sem as regras de manter a fachada igual. Que ao meu ver, é um ponto negativo para essas casas prontas. Porém, existe a vantagem para quem quer morar logo, pois o prazo de entrega será exatamente o mesmo do loteamento, então você ganha pelo menos um a dois anos na construção da sua casa. Se você está gostando do conteúdo e não quer perder a evolução dessa obra, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho, só assim para você não perder nada que postamos aqui. À direita, podemos ver o Jatibela e o Vista e mais além, o Artesano. Neste espaço, além de onde ficarão as casas prontas, teremos lotes para uso misto, que serão provavelmente comercializados mais para frente. Praticamente, toda a área verde que vemos preservada, fora esses recortes no meio da terraplenagem, será mantida, pois é uma área de preservação. Os pequenos recortes nos terrenos são os agrupamentos dos lotes que teremos dentro desse loteamento. Ao percorrer a obra, conseguimos ver os outros condomínios do Alphaville Dom Pedro. O Alphaville Dom Pedro I, o Alphaville Dom Pedro III, e a estrada, que antes era a única via de acesso para esses condomínios. E um pouco mais à direita, o Alphaville Dom Pedro II. Frente ao Alphaville Dom Pedro 0 e 1, já havia previsão de lotes corporativos, que agora estão sendo iniciados. À nossa direita, temos o Spani, uma rede de atacadista que já se encontra em funcionamento. E à nossa esquerda, o Taust Supermercados, que está em obras no momento, e deve abrir em breve uma rede de supermercados gigantesca com sua origem na cidade de Marília, mas onde o grande e forte é a cidade de Sorocaba. Do outro lado da rodovia Dom Pedro, já temos o Santos Clube e o Galeria Shopping. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, peço que compartilhem esse vídeo. E se você não quer perder esse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar um joinha. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. E assim, facilitar a cobertura de cada vez mais cidades da nossa região. E até a próxima, pessoal!